Todos os tipos de carne são fontes importantes de proteínas de alto valor biológico. Ferro, zinco e vitaminas do complexo B. São fundamentais para o crescimento, regeneração e renovação de diferentes tecidos do corpo humano, tais como ossos, músculos e pele. O excesso de consumo de carnes, principalmente da carne vermelha, pode contribuir para o aumento de determinadas doenças, pelo que o seu consumo deverá ser moderado. Duas a três vezes por semana será o ideal. Existem outros alimentos que também contêm grandes quantidades de proteína e podem, em determinadas alturas, substituir a carne. Leguminosas, feijão, lentilhas, grão de bico e alguns cereais são opções a considerar. O tipo de carne mais saudável é a chamada carne branca, porque tem uma redução significativa do teor de gordura. A preferência deve ser dada a animais criados ao ar livre e de pasto. Os métodos mais saudáveis são o assar, grelhar ou cozer, uma vez que se adiciona pouca gordura a esta forma de cozinhar. O ideal é ter uma alimentação variada e equilibrada, sem a exclusão de nenhum grupo de alimentos. O ideal é ter uma alimentação variada e equilibrada e equilibrada a esta forma de cozinhar. O ideal é ter uma alimentação variada e equilibrada a esta forma de cozinhar.